Música Beleza galera, Puma está de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal Crash Bandicoot Brasil E trazendo aqui mais um da nossa querida e enorme, molesca lista de easter eggs desse jogo maravilhoso Do Crash Bandicoot 4 Is About Time O easter egg de hoje vai ser muito familiar para as pessoas que não só viram o primeiro trailer desse jogo Quando ele saiu, como também fizeram, tiveram um PS2 e jogaram um joguinho assim Sabe que você começa a mandar os soninhos da Holiday em Cambódia Você começa a brincar lá de ser um guitarrista, um rockstar Então né, vocês estão ligados com o que eu estou falando Enfim, o easter egg de hoje é do nosso querido Guitar Hero Seja o 1, 2 ou 3, o qual que você jogou na época do Playstation 2 ou até no PS3 Você sem dúvida já deve ter ouvido falar desse jogo E esse easter egg, ele está presente no primeiro chefe do jogo, né O chefe do NGIN, aqui nessa fase invadindo o palco Então vamos acessá-lo aqui Lembrando sempre, em todos os vídeos easter egg Que eu faço pelo menos, né Acessem as fases no modo normal para vocês verem mesmo as referências Porque no inverted o negócio fica muito chapado É difícil de você entender alguma coisa Enquanto o jogo carrega para nós aqui Olha a invenção do Ending, né Para fazer tudo isso Enfim, olha só aí, já temos aqui a primeira referência que é da parte da... Como se fossem as cordas lá do jogo do Guitar Hero Esse chefe pelo menos é bem de boazinho, mas... Para a gente ver o resto do easter egg, a gente tem que dar a primeira pancada no Ending Então vamos fazer isso aqui com todo o cuidadinho Bem que a primeira pancada é bem simples Subindo... Eu gosto, porra... Agora sim, ó, nós temos o easter egg de fato, olha aí, ó As notas verdes, notas vermelhas Essas notas clássicas do Guitar Hero Inclusive elas estão presentes em todos os níveis de dificuldade do jogo, né Ó, nota vermelha, nota verde Ainda faltavam as notas azuis, amarelas e laranja, né A laranja era a que matava todo mundo Porque ela vinha no hard E você tinha que ir no... Tinha que apertar o X na época Para acertar elas Olha aí, ó O easter egg bem simplesinho O chefe todo, na verdade, é baseado no Guitar Hero, né E nada mais justo eles fazerem isso Porque já que a franquia é da Activision também Tá ligado? Mais um hitzinho O chefe, na verdade Ele não muda... Ele não tem as outras notas, né As outras cores Tipo, é só até o... O verde e o vermelho mesmo O que ele aumenta mesmo é a quantidade de... De cordas, né Aqui agora já são três cordinhas Mas ele não tem as notas... Ai Devei nada, cara Mas ele não tem as notas... Vermelha... Ah, vermelha não A amarela azul E a laranja São só essas duas notas mesmo, só Ou a amarela pode ser esse bicho aí Que vem com a cabeça pegando fogo Se vocês quiserem interpretar desse jeito Também é válido Tá vendo só ela Chefezinho bem da hora, inclusive Esse do Guitar Hero Hum... Da hora de morrer, inclusive Ai... Mas enfim, galera Esse é o easter egg, tá ligado? Sem dúvida isso aqui dá muita nostalgia Para quem viveu na época do... Do Playstation 2 E jogou isso aqui Até dizer chega com os amigos Fazendo solos lá Quem... Passa a... A Dragon Force lá, tá ligado? Do Guitar Hero 3 Que era a música impossível da época Dá muita nostalgia Dá vontade de voltar a jogar os Guitar Heroes antigos, né Do... Do Playstation 2 E... Foi muito legal essa homenagem que eles colocaram aqui Para a franquia Então a pena que... Não tem as notas que faltavam, né Não tem a nota amarela Não tem a azul Não tem a laranja Mas ainda assim é um easter egg massa, tá ligado? Vamos subir aqui Aqui Dá para subir direto Inclusive... Inclusive outra parte agora que dá para ver melhor nesse trecho, olha lá É as mãozinhas, olha As mãos ali fazendo o símbolo do rock E ao mesmo tempo esse cenário de fundo Se não me engano ele tem no Guitar Hero 3 Um parecido Que é o do deserto É o palco do deserto do rock Ele tem no Guitar Hero 3 até onde eu me lembro Então é bem baseado lá, tá ligado? As mãozinhas lá, bizarrona lá Isso é muito massa, velho Meu Deus do céu Ai E aqui bichinho Pelo menos ainda bem que esse chefe é fácil Enfim, galera Mas esse é o easter egg, tá ligado? Quem tiver a chance de jogar o Guitar Hero 3 Porque não jogou Seja o 3, 2 ou 1 Qualquer Guitar Hero, jogue Porque é uma franquia de games de música Não só muito boa e muito divertida Como também tem um set list muito bom, tá ligado? Quase todos os Guitar Heroes Tem um set list de músicas muito bem selecionado, tá ligado? E vale a pena, tá ligado? Vale muito E eu falando mais, tá ligado? Do que muita coisa aqui nessa vida Não é porque eu tô em choque Porque esse chefe me deixa um pouco desesperado Bem de leves Mas então é isso, galera Esse vídeo vai chegando ao seu final Uh Vencendo o Nijin Um estilo Mas então é isso, galera Esse vídeo vai chegando ao seu final Espero que vocês tenham gostado desse easter egg É Não se esqueça Ai, caralho Fico em choque Fico muito em choque nessa parte Ai, meu Deus Vai Deixa eu vencer o Nijin primeiro Aí Agora sim Agora eu posso fazer despedida do jeito certo Mas então Isso é galera Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui Espero que tenham gostado desse Desse mini easter egg do Guitar Hero 3 Do cenário do deserto do rock As mãozinhas lá As notas Tudo de referências ao Guitar Hero 3 Só tem nesse chefe Mas Ainda assim Dá uma boa nostalgia pra vocês, tá certo? É isso aí, galera Valeu Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui Qualquer dúvida Só deixar no campo de comentários Não se esqueça de deixar um like aí no vídeo E também não se esqueça de se inscrever no canal Que nós trazemos tudo e mais um pouco Sobre Crash Bandicoot Então é isso aí, galera Valeu Um abraço a todos Agora o próximo vídeo Oi O que é isso? 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 Tchau.